Com relação à tristeza, estresse, isso também traz adoecimento, também traz coisas ruins para o nosso corpo físico? Traz. É assim, não que o estresse, né, geralmente vem acompanhado de muitos excessos, né? Então, provavelmente, o estresse, ele vem ou de uma sobrecarga muito grande. Será que você não está assumindo coisa além do que você aguenta, né? Então, isso é uma coisa que nós precisamos vigiar também. Eu dou conta e aprendi a dizer não. Às vezes, é difícil dizer não para algumas coisas que são muito legais, para algumas propostas que são muito legais, que você gostaria de fazer. Mas, às vezes, dizer o não. Porque, às vezes, o estresse vem disso, de uma sobrecarga muito grande de atividades, mesmo que sejam coisas que você gosta. Ou também vem da intolerância. Ah, não é do meu jeito, né? Aquela raivinha, aquela intolerância. E a pessoa já fica estressadinha, né? Parece uma criancinha birre. Eu sempre penso no trânsito. No trânsito, né? Então, assim... Ah, não é do meu jeito. Como esse... Não está andando? E vem. Então, isso, obviamente, vai reverberar no teu corpo físico. Porque está ali no teu espírito e nos teus sentimentos. Não sei se você já assistiu aquele filme Divertidamente. É da Pixar, da Disney Pixar. E eu falo que é um filme que não é para criança. É para adulto, aquele filme. Porque, assim, ali tem todas as emoções, né? Pelo menos as principais. E, assim, a alegria não quer que a tristeza vá de jeito nenhum fazer nada. Não é que a gente não precise se sentir... Tem hora que a tristeza vive. Acolher a tristeza também é saudável. Porque tem momentos... Por exemplo... Poxa, eu estudei muito para uma prova e não consegui passar. Você não vai ficar alegre. Ai, que legal. Não passei, mas eu estou feliz. Você não vai ficar feliz. Então, acolher essa tristeza faz parte. O que acontece é quando a tristeza fica muito prolongada. E aí, sim, vem as questões mentais, né? A depressão, a apatia... Que aí precisa realmente entrar com tratamento. Quem está ali do lado olhar e tudo. Mas, é como eu falo, né? Nenhuma emoção é ruim. Falar, nossa, sentir raiva é ruim. Sentir tristeza é ruim. O problema é... Eu identifiquei essa emoção. O que eu vou fazer com ela? A minha professora Diogo, ela fala, assim, que... Tanto conflito poderia ser resolvido... Não acontecer se as pessoas respirassem. Verdade. E, realmente, ela fala, assim, vem aquilo, respira. É, o famoso conta até 10 que a gente nunca faz, né? Isso. Traz pro... Sabe? A calma. Traz pra consciência o que você está... E o que você vai direcionar, né? Então, assim... Até pra que você aprenda a lidar. Porque toda emoção vem ao seu serviço. Pra te mostrar alguma coisa. Aonde eu ainda sou intolerante. Aonde eu já consigo desenvolver compaixão. Então, toda emoção está ao seu serviço. O problema é quando você fica fixado em uma emoção. Inclusive, a alegria. Ai, a pessoa está sempre alegre. Hum... Eu já descobri. Por quê? Tudo que é fixado não é saudável. Então, tudo aquilo... A pessoa fala, ah, ela está sempre alegre. Ela está sempre disposta. Eu falo, tá. Que está por trás dessa máscara. Vamos olhar, né? É, uma vez eu vi uma palestra. Alguém falando do... É do eletrocardiograma, né? O batimento cardíaco. A vida é de altos e baixos. Quando fica constante, reto... É porque acabou, né? A gente não... Quando fica reto é porque acabou. O batimento morreu, né? Então, mesmo na alegria ou na tristeza. Se tivesse a constância, é ruim, né? E eu acho que aprender a acolher as nossas emoções, sejam... É vivenciar a alegria quando ela vem, né? Porque também, muitas vezes, quando nós estamos alegres, estamos com leveza, nós... Até vem uma culpinha. Você fala assim, ai, peraí, gente. Tá bom demais pra ser verdade. Alguma coisa vai acontecer. Olha a nossa mentalidade, né? A gente se auto-sabotando, né? Então, da mesma forma que vem os desafios, a vida também nos traz a felicidade. Nos traz a leveza, nos traz a alegria. Então, é importante vivenciarmos as nossas emoções com plenitude, com acolhimento. Então, aquilo que nos faz bem, aquilo que, às vezes, é desafiador. Porque eu vejo, muitas vezes, as pessoas estão num momento mais tranquilo da vida, né? Atingiram alguns objetivos, a vida tá leve, né? Ou não é que a pessoa tá plena, ela não tem problema. Mas, às vezes, ela adquiriu uma certa resiliência em saber lidar com os altos e baixos do... Do eletrocardiograma. E ela fala, ah, não. Tem algum... Alguma coisa vai me acontecer. Porque, gente, né? Não tem aquela história? Quem ri demais, depois vai chorar não sei quantos dias. Eu falo, gente, não é assim. Aí, a pessoa fala assim pra mim, é, mas tá lá no evangelho que a felicidade não é deste mundo. Calma. Não é bem assim. O que ali o evangelho quer dizer da felicidade? Aquela felicidade plena que nós ainda estamos aprendendo a construir. Mas momentos felizes de alegria, de amor, de compaixão fazem parte deste mundo, sim, né? Em outra parte do evangelho, ele vai dizer, né? Que se a gente fizer um esforço de pensar no outro, na caridade, a gente já vai começar a sentir a alegria já deste mundo. Exatamente. Então, tem um convite pra nossa ação, né? Exato. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Pra ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.